E essas vagabundo que não tem o que fazer, tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado, né? Meus parceiros, no último vídeo, eu tinha dado umas dicas dos melhores bonés pra cada formato de rosto E todo mundo falou, ô, pode ir pra ser zique, hein, fiote? Logo fiquei como? Fiquei bala, agora os bonés ficam certinho na minha cabeça Minha cabeça é torta, mas pelo menos tô com o boné adequado E tá ligado, mal satisfação tá aí ajudando vocês a escolher um bonézinho do jeito certo Porque tá ligado, nós é feio, mas tem como melhorar, né não? Sempre tem algum jeito de melhorar, um bonézinho, um bagulhozinho aqui, uma correntinha Uma camisa do tamanho certo, do jeito certo, da cor certa e tudo mais É como diz o ditado, a cara pode parecer um tonel de 18 litros Mas sempre cheirosinho, sempre bem vestido, sempre alinhadinho Aqui no Brasil nós pode parecer feio, mas na Irlanda do Norte nós é ídolo E mano, no vídeo anterior onde eu falo dos bonés, muita gente comentou E aí, deixa eu te falar pra você, deixa eu te falar pra você Eu queria logo lançar uma lupa, tá ligado? Mas eu não sei qual que fica da hora no meu rosto Porque meu rosto é estranho, é torto, tem o formato estranho E eu não sei qual lupa usar Calma família, você está comigo, está logo com o mestre da vestimenta Com o mestre da moda Tá chapando, fiote? É lógico que eu vou dar essa dica pra vocês No vídeo de hoje, família, vocês vão aprender como escolher a melhor lupa Pro seu formato de rosto, pode pá? Então meus manos, já vai deixando aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu Insta, que é esse que está aparecendo na tela Sempre seguindo lá, você fica mais próximo de mim Fica sabendo quando vai sair vídeo novo Me acompanha mais de perto, eu estou sempre postando as minhas intimidades lá Estou sempre trocando umas ideias com vocês Respondendo os directs Então tá ligado, segue eu E vem me acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo Eu já vi muitos vídeos dos malucos, parça Indicando o tipo de óculos de acordo com o seu rosto Pode pá, beleza Mas eu nunca vi ninguém fazer isso com os óculos da Oakley Com as lupas E é isso que vocês vão ver, família, é isso que vocês vão ver Qual que é a lupa mais adequada pra cada tipo de rosto Vamos começar pelo rosto redondo Famoso cabeça de bola de basquete Famoso cabeça de almôndega Famoso cabeça de abóbora Tá ligado, muita gente tem o rosto redondo E muita gente fica Ai, esse óculos não ficou bom em mim Experimenta o óculos, acha zoado Experimenta outro, fala Ai, que zoado Mano, os melhores óculos pra rosto redondo São os óculos com linhas retas, tá ligado? Pra tirar o redondo que já tem no rosto Pra deixar aquele bagulho mais harmônico Então, por exemplo Óculos quadrados Óculos retangulares São os óculos que mais vão combinar Então, por exemplo Você tem o rostinho redondo Carinha de bolacha Famoso traquinas Famoso traquinas Toda quebrada tem algum maluco Que o vulgo é bolacha Toda quebrada tem Então, meus parceiros Se você tem o rosto redondo As lupas que mais vão combinar com o seu rosto, parça É a famosa X-Squared Que é a famosa Juliette Quadrada Essa aí, parça É sem erro Não tem erro Que ela é mais retangular, tá ligado? Só linha reta Chave E ela vai dar aquela harmonizada Vai tirar o redondo que tem no seu rosto É, pio Outra opção da hora também É a lupinha do vilão É Pela questão dela ser fininha, tá ligado? Retangular E dar aquela harmonizada E tirar um pouco do redondo que já tem no seu rosto Famoso cara de bolacha Essas são as lupas mais indicadas Para o seu formato de rosto O próximo formato de rosto Que a gente vai estar falando, parça É o rosto quadrado O famoso cabeça de Minecraft Aquela cabeça quadrada Quadriculada Parecendo a caixa d'água É o famoso cabeça de lajota Vocês estão ligados? Aquela pessoa que tem o maxilar mais marcado Quadradão Parece uma caixa de papelão Já esse formato de rosto, parça É outro estilo de óculos Que vai ficar mais da hora Nesse caso não é os com linhas retas Já é o contrário É os óculos com linhas curvadas Então, por exemplo Óculos mais arredondados Óculos mais ovalados Tá ligado? Óculos que tem curva Então no caso das lupas, parça As lupas que mais vai ficar da hora Nesse formato de rosto É a Juliette A Juliette é da hora Porque ela combina praticamente Com qualquer tipo de rosto Porque ao mesmo tempo Que ela é bem quadrada Ela tem uns redondos, tá ligado? Nas bordas Então o bagulho combina com tudo Por exemplo, com o rosto quadrado Tanto a Juliette vai combinar Tanto a Double X A famosa Penny Também vai ficar da hora Porque ela tem mais curvas, tá ligado? Ela é mais arredondadinha assim Mais compridinha Vai ficar da hora E a famosa Oakley Mars, parça É A famosa lupa que parece um besouro Essa aí, parça É a mais polêmica Muita gente falando É a lupa mais feia Mas dependendo do formato de rosto que você tem O bagulho fica da hora E um exemplo É o rosto quadrado Porque por ela ser redondinha Vai dar uma harmonizada Com o seu rosto quadrado Entendeu? Isso é louco, parça Aqui é só dica cirúrgica Precisa Vocês tem que deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Só dica valiosa Em que outro canal você vai ver umas dicas dessas? Nenhum Tá tonto O próximo formato de rosto que a gente vai estar falando, parça É o rosto triangular Aí você pensa Oxi Que tipo de rosto triangular? É um maluco que parece um Angry Birds? Mais ou menos, parça Mais ou menos É aquele formato de rosto que aqui é maior E aqui vai afunilando, tá ligado? Esse formato de rosto aí, parça É o famoso cabeça de losangulo Famoso cabeça de placa preferencial E esse tipo de rosto aí, parça Ele é muito versátil na questão de óculos Bastante tipo de óculos combina Por exemplo Óculos quadrado Vai combinar bastante Então, por exemplo X-Squared Vai combinar Lupinha do vilão Vai combinar Romeu 2 Vai combinar Romeu 1 Vai combinar Óculos redondo Vai combinar também Então, por exemplo Oakley Mars Juliet Vai combinar Combina com praticamente tudo O que não vai combinar, parça É com óculos triangular Por exemplo, esses óculos aqui Aviador Não vai combinar, parça Porque a cabeça já é triangular O óculos é triangular É o que? Uma pirâmide? Vai ficar parecendo uma placa preferencial de óculos O próximo estilo de rosto, família É o rosto oval O famoso cabeça de ovo Mano, esse formato de rosto é da hora Porque combina com praticamente tudo Combina com óculos redondo Combina com óculos quadrado Porque o óculos redondo vai harmonizar O óculos quadrado vai harmonizar com o rosto também Todo tipo de óculos vai combinar com esse tipo de rosto, parça Quem tem a cabeça de ovo, parça Tá suave Porque combina com tudo Então, meus mano Comenta aí qual é o formato do seu rosto Se você é cabeça de ovo Cabeça de caixa d'água Comenta Quero saber E comenta também qual que você acha que é o óculos que fica mais da hora em você Então, meus mano Gostou desse vídeo? Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu Insta Que é isso que tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo, galerinha Um beijo